A iniciativa faz parte da política de transparência da Receita Federal e acontece todo ano, simultaneamente, em 47 cidades brasileiras. A ideia é mostrar à população como funcionam as alfândegas no país e também explicar o papel que o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, tem desempenhado na proteção da economia e da sociedade. Quando tiver submetido algum procedimento vão entender exatamente o que está acontecendo e mais do que isso, também vão ser cidadãos mais conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres. Na alfândega do aeroporto de Brasília, os visitantes puderam conferir como funciona o controle de cargas, bagagens, passageiros e o despacho aduaneiro. A visita incluiu também uma demonstração da Roxy, cadela farejadora. Cães dessa raça, pastor alemão, são conhecidos pela inteligência e o faro apurado, características essenciais para o trabalho na alfândega, encontrar drogas e outras substâncias ilícitas. E o show da Roxy foi a parte preferida de Nicole, que veio com o namorado, aprender mais sobre o trabalho da Receita Federal. Achei muito legal, porque as pessoas criticam muito também esse negócio de cachorro e você vê que não é como falam, né? Hoje a Receita Federal administra 26 alfândegas e 55 espetorias. São mais de 4 mil servidores aduaneiros em todo o país. Lucas se surpreendeu com tudo que viu durante a visita e garante que saiu de lá com outra opinião sobre o trabalho da Receita. Eu tinha muita visão de que a Receita Federal era para tributar e arrecadar loucamente, sabe? Tem esse lado também, porque tem que proteger o mercado brasileiro, porque senão não tem como nem competir.